Má notícia para a torcida do Corinthians. O volante René Júnior deve ficar afastado dos gramados por cerca de um mês por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida no último domingo, no clássico contra o Santos. O jogador, que já havia ficado fora do jogo contra o Mirasol, na última quarta-feira, foi submetido a novos exames e teve diagnosticado uma lesão de grau 1. É uma lesão de grau 1 no músculo reto. Ele deve ficar cerca de 30 dias sem poder atuar, afirmou Júlio Istancati, médico do Timão. René Júnior sofreu lesão no músculo reto da coxa esquerda, foto, Daniel Augusto Júnior. Assim, René Júnior não deve mais atuar neste Paulistão cujas finais acontecem nos dias 1 e 8 de abril. A lesão acontece justamente no momento em que o volante se firmava como titular da equipe. Ele atuou em quatro jogos seguidos, sofreu pênalti no clássico contra o Palmeiras e balançou as redes do Santos. Sem René, o técnico Fabio Carilli pode optar pela manutenção de Michael no meio de campo com Sid Clay na lateral esquerda, ou escalar Ralf ao lado de Gabriel.